Preciso da sua ajuda para achar aquele tenente. Nosso amigo soldado disse que ele foi para a Ilha Particular do Napoleão El Pequeno. Então você e eu vamos pegar um barco em Siniestra e ir para Caio, Vila Real. A gente se livra desse cingal e a Operação do Rossê vai por água abaixo. Mas mantém isso entre nós, tá? Meu pai já anda estressado demais ultimamente. Vejo você na doca. Se perdeu, turista? Olha, Carlos, sei que não confia em mim, na Clara, nem na Libertad. Nem nos outros comem mierda que ela mandou pra cá. E não te culpo. A gente não tem história aqui. Não tem mesmo. O que mais você sabe? Você sabe que Napoleão El Pequeno roubou suas terras. Eu sei que o veneno que ele usa nos campos está matando o seu povo. Sei que está cansado. E que prefere morrer do que pedir ajuda. Não joga fora uma coisa que pode ser útil. O depósito onde armazenam o veneno. Pode tacar fogo. Os aviões que pulverizam o tabaco Destroem um por um Os fumigadores nos campos Mata eles. Pode deixar a refeição. Manda um cartão postal. Nunca te vi por aqui. Vão a procura. Vão a procura. Vão a procura. Vão a procura. O que é isso? O que foi? 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 O que foi?